E aí pessoal, tudo certinho? Seja bem-vindo ao canal Enfermagem no Incrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Jun Barbosa e hoje vamos estar falando aí sobre a dengue. Tudo que tem sobre dengue em 2024, todas as atualizações aí necessárias pra você poder estar ligado pro seu concurso público. Lembrando, gente, que dengue não cai, ele despenca em concurso público. Vocês vão ver que no final vocês vão estar top aí, tudo sobre dengue e como ele é cobrado. Fechou, galera? Antes de mais nada, eu peço pra você, se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixa um joinha que já ajuda demais e bora pro vídeo. Pessoal, antes de nós começarmos aqui a falar sobre a dengue propriamente dito, pra você que tá estudando pra concurso público ou quer se aprimorar, se atualizar na área, eu tenho um material top demais pra você aí. Certo? São mais de 220 PDFs, e-books, artigos, tem livros e tem vídeos. Só que eu gosto sempre de salientar que os vídeos que tem nesse material, porque são materiais para concurso, não é um curso, gente. São materiais, que ali tem muito material, tá? E os vídeos que estão ali são esses vídeos aqui que estão no YouTube, mas claro que eu linko com muitos materiais que tem lá pra dar um suporte a mais. Os conteúdos, vou falar pra você agora. Anatomia, fisiologia, patologia, exames de laboratório, saúde do adulto, do idoso, da criança, gestante, calendário de imunização, tem emergência, tem UTI, tem centro cirúrgico. Nossa, tem muita coisa. Tem uma aba de atualizações, tudo que tá tendo atual, eu tô colocando lá. Tem simulados, questões comentadas. Então, com certeza, esse material vai te ajudar nas suas aprovações. Quer saber um pouco mais, ou quer ver quem já passou por esses materiais e conquistou seus concursos públicos? Vai na minha aba, no meu Instagram, arroba noicruenfermagem, procura concursos lá. Vocês vão ver quantos já foram aprovados com esse material. E você pode ser o próximo. Fechou? Então, agora, sem mais conversa... Ah, lembrando, né, gente? É apenas R$67,90. Estamos com uma promoção e outra, estendemos essa promoção. Então, corre lá. Corre lá, não deixa pra depois. Fechou? Vamos lá, então. Vamos falar sobre a Dengue 2024. Tudo que vocês vão ver aqui é coisa que é cobrado em concurso. Eu vou dar os bisus, tudo no mínimo detalhes. Olha aí, então, a Dengue é uma doença febril aguda. No que você ouve falar, doença febril aguda, então, ó, o que tu adquire, ela já... A temperatura febril aguda, já vai explodir lá em cima. Então, já se liga. Ela não tem uma febre baixa, branda, iniciando aos poucos. É febril aguda. Se tiver na sua prova algo diferente, tá errado. Ela é um vírus da família Flavivirus. Então, ela é uma doença por vírus. E ela também, no meio científico, o pessoal conhece como Arbovirus. Ela tem quatro sorotipas, ou seja, ela tem quatro divisões ali. Então, nós temos circulantes aí. O do tipo 1, 2, o 3 e o 4. O nomezinho deles é o Dengue. Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. Fechou? Transmitida por um vetor, Aedes aegypti, no Brasil. E tem o Aedes albopictus, na Ásia. Lembrando, aqui no Brasil nós temos os dois, os dois mosquitos. Isso são os mosquitos, tá? Mas, a incidência maior que há estudos é do Aedes aegypti. Tanto é que ele não transmite somente a Dengue. Ele transmite Dengue, Zika, Chikungunya, a febre amarela. Lá na Ásia, no caso, aqui na Ásia, o carinha que mais prolifera lá essa doença é o Aedes albopictus. A Egipte, nem tanto. Continuando, moçada. Arbovirose. Vocês vão ver esses termos nos concursos aí. Ah, que a Dengue é transmitida de uma forma por arboviroses. Ah, será que é verdade? Não é? Se liga só. Eles colocam isso para complicar você aí no concurso. Então, arboviroses são doenças transmitidas por artrópodes. Ah, mas já confundi, né? Mas, ó, artrópodes, nós podemos ver aqui, ó, podes, é pés. Então, você já consegue assimilar. Eu não quero complicar muito, eu quero só facilitar. Então, eu não vou estar dando explicação de cada um exatamente ali. E você tenta entender que quando tiver arbovirose, artrópodes, colicídios, que nós já vamos ver. Então, os artrópodes são quem, galera? São um grupo de animais onde também fazem parte o grupo dos insetos. E dentro desses grupos de insetos, nós temos o subgrupo, que são os colicídios, que é mosquitos, pernilongos, muriçocas. Então, eles tentam complicar você. Então, vocês vão dizer assim, ah, a Dengue, ela é transmitida por um vetor do tipo colicídio, um vetor do tipo artrópodes. Entende? Às vezes confunde, porque qual é o vetor que a gente sabe? Ah, é o Aedes. Sim, o Aedes, ele é. Ele faz parte dos artrópodes, ele faz parte dos colicídios, mas eles tentam fazer essa jogada. Então, se você ouvir artrópodes, colicídios, arbovirose, isso aí está tudo emaranhado. Beleza? Vamos para a próxima. Então, vamos falar sobre o cidadão aí que mais incomoda, que é o Aedes aegypti, tá? Vamos conhecer o bicho. Vamos conhecer. Para nós poder combater o inimigo, nós temos que conhecer o que ele faz, não é isso? Temos que estudar ele. Vamos lá, então. Ele tem as características dele diurnas. Então, ele geralmente aparece no início da manhã, no final da tarde. Ele voa em torno de um metro de altura. Apresenta listas brancas em seu corpo e patas. Aqui não dá para ver, mas vocês vão ver que no próximo slide vocês já vão ver ele melhor. Agora, o ciclo de vida dele, 30 a 45 dias. Então, ele nasceu, cresceu ali, é 30 dias a gente está morrendo. 30 a 45 dias a gente já está... já está veinha e está morrendo. A dengue, ela é transmitida, se dá pela fêmea, gente. Por que pela fêmea? Por que não pelo mosquito macho? Porque pela fêmea que carrega os ovos, ela precisa do sangue para fazer o processo químico e alimentação lá dos seus ovinhos. Por isso que é fêmea. O processo de ovoposição, que é, ou seja, a colocação de ovos, ela coloca em torno de 400 a 600 ovos. Olha a quantidade, que danadinha. Água limpa e parada. Então, muita gente antigamente era tudo, ah, água suja, água... Não, água limpa e parada, que elas gostam. O ciclo dos ovos, ou seja, quando ela colocou os ovinhos, entrou em contato com a água. Qual é esse ciclo? O ciclo se dá, ó, ela colocou o ovinho, depois ela vai virar larva, depois ela vai virar pupa e depois mosquito adulto. Isso aqui leva um período de sete dias. Sete dias. Os ovos colocados longe das águas duram mais de um ano, ou seja, ela foi lá e colocou os ovinhos no lugar, lá no recipiente, que não tem água. E não eclodiram. Eles vão ficar ali durante um ano. Quando chegar uma água ali nesse período, ele vai fazer esse processo aqui, tá? De ovo, larva, pupa e mosquito adulto. Eles podem morrer no frio e no calor extremo, ou seja, menos dois graus e quarenta graus. Por que que aqui no sul tá dando muita incidência desse ano, né? Tá mais do que o normal? Porque o ano passado não deu geada. 2023 não teve geada aqui. Teve muito pouco frio. Por isso que esses bicharedos aí se proliferaram. E além de, isso é uma ideia minha, né? Que teve muitas chuvas e acabou, como nós vimos, molhando locais que nem era molhado e talvez ali poderia ter, então, esses ovinhos ali e acabaram incluindo também. Resumindo, estamos quase num surto aqui, um surto, uma endemia aqui de dengue. Só a nível de contribuição, 2023 teve em torno de mil e poucos casos aí de mortes por dengue. E esse ano já ultrapassamos isso nos três primeiros meses. E o pico nem chegou ainda, se liga, nós estamos aqui em abril. Vamos lá continuar. Então aqui como é que funciona? Como é que se dá essa transmissão? Aqui vocês podem ver, ó, que nós não vimos antes. Olha só o corpinho dele, tem umas patinhas, tem umas listrinhas, olha, é todo. Todo pomposo. O ciclo de transmissão se dá o quê? O homem se infecta, né? Tá com a dengue. O mosquito vai lá, a mosquita, a mosquitinha, vai lá e pica o cidadão. E acaba levando, então, vai ocorrer um processo dentro dela ali. Porque entra nos órgãos e tal, vai lá dentro e vem pra saliva, vem pras glândulas salivárias do mosquito. E quando ele vai picar a outra pessoa, acaba transmitindo. Ele consegue transmitir, gente, por incrível que pareça, que você pode ver aqui, ó. Ele consegue transmitir ou infectar 300 pessoas, um cidadãozinho só. Incrível, né? Então, aqui, ó. O ciclo dele se dá. O mosquito pica uma pessoa infectada com o vírus. Ó, o mosquito infectado inocula o vírus em uma pessoa saudável. E a pessoa saudável contrai, acaba contraindo o vírus ali da dengue. Os primeiros sintomas, o período de incubação, picô. Esse período de incubação, o que que é? É o período que o mosquito te picou até você desenvolver os primeiros sintomas. Isso é pra qualquer doença. É o início do contágio até desenvolver os primeiros sintomas. Isso se dá aqui na dengue, do terceiro ao décimo quarto dia. Então, eu posso começar a ter dengue lá no décimo quarto dia. Ou posso ter no terceiro dia. Tá bom? Isso é o período de incubação. O período de viremia, que é o período que eu estou com a carga muito elevada. Ele, que o mosquito pode vir me picar e levar pras outras pessoas. É um dia antes do início dos sintomas. Então, um dia antes de começar ali os sintomas, a viremia. Até o sexto dia da doença. Então, é o período que o mosquito pica a pessoa e pode levar pra outros. Que é o período que a minha carga viral está elevadíssima. Depois, o nosso próprio organismo vai combatendo, combatendo, combatendo e diminui essa carga viral. Mas, até lá então, eu estou com a minha carga viral elevada. Vamos lá. Então, quais são os sinais e sintomas? Como eu já falei, é uma febre abrupta, né? Uma febre alta. Então, ó. Uma febre alta abrupta. A pessoa tem dor de cabeça. Aqui é muito importante. Eu não coloquei aqui, ó. Mas eu vou colocar aqui, ó. Dor. Retroorbital. Orbital. Atrás dos olhos. Aquela dor retroorbital. Dor de garganta. Dor no corpo, de tipo quebra-ossos. Dor nas articulações. A pessoa pode ter diarreia, pode ter náuseas e vômitos. Dor abdominal, principalmente em crianças. Elas se queixam muito de dor abdominal. E as manchas na pele. As petequias podem aparecer. Lembrando que as petequias já está em um caso mais de fragilidade capilar. Sangramentos, gengivas, fezes. Nas fezes, sangramento pode ter nasal, no escarro. Pode começar a aparecer vários hematomas. E ocorre, pode ocorrer uma instabilidade hemodinâmica. A gente tem três tipos aí. Não é três tipos de dengue, mas três classificações dessa dengue. Nós temos a dengue clássica, que é aquela dengue. Está aqui ela. Aquela dengue que vai te dar dor no corpo e tal. Vai ficar com febre, dor de garganta, todos aqueles sintomas. Mas não vai levar para a parte de sangramento. Isso aí. A dor, a dengue hemorrágica, ou FHD, que é a febre hemorrágica da dengue. Febre, isso aqui, está aqui. Febre, febre hemorrágica da dengue. Está bom? Ela, sim, começa a ter aparecer as petequias mais intensas, manchas pelo corpo, sangramentos. Começa a ter distúrbios hemodinâmicos. A pessoa começa a sangrar, começa a fazer hipotensão, hipovolemia. Entende? Então, tem muitos detalhes aí que vai levando para a febre hemorrágica. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses detalhes. E também tem, galera. E tem aqui, ó. A dengue subclínica. O que é isso? É aquela dengue que a pessoa tem, nem sabe que tem. Não tem sintomas, não tem dor, não tem nada, não tem febre. E ela teve, adquiriu anticorpos e está imune para esse subtipo aí. Alertas em exames também. A gente tem que ficar observando. Plaquetopenia, que é a baixa das plaquetas. Leucocitose, que é o aumento dos leucócitos. E leucopenia, que é a redução dos próprios leucócitos. Então, a dengue, galera, o tratamento basicamente é sintomatológico. Basicamente é hidratação, hidratação e analgesia para a dor. Evitando o uso de medicamentos. Quais são eles? Salicilatos anti-inflamatórios, que eles fazem uma... Eles fazem um distúrbio ali nas plaquetas. Eles acabam reduzindo as plaquetas por si só. Já se tiver a dengue hemorrágica instalada, vai cair mais ainda. Então, por isso que não se utiliza. Já viu falar, não se utiliza S. Não se utiliza anti-inflamatórios. Anticoagulantes, menos ainda. Entende? Então, quem faz uso aí de marcomar, de heparina, tem que conversar com o seu médico para ver como é que vai fazer esse detalhe aí. Casos mais críticos, atentar para sangramentos, distúrbios hemodinâmicos, hipovolêmicos. Um controle rigoroso de sinais vitais. Isso já é levando um clássico mais... Uma dengue mais hemorrágica. Exames de laboratório para acompanhamento. Então, quais são os exames que nós temos aí? Nós temos o MS1 para detecção do vírus da dengue. Ele é uma picadinha no dedo. Você coloca ali. Ele é feito do terceiro ou quinto dia de sintomas. Mas, se der negativo, não exclui que não seja dengue. Porque isso vai depender muito dos sinais e sintomas característicos ali. Existem muitos falsos negativos. Temos a sorologia para dengue. O exame detecta anticorpos IgG, IgM. Então, IgM quer dizer o quê? Se está ativo, a doença está ativa em você. Então, esses anticorpos do IgM, indivíduos de 6 a 10 dias de doença. E 99% dos indivíduos entre 10 e 20 dias da doença. Aqui eu acabei repetindo. Fechou aqui, eu acabei repetindo lá em cima. Mas nós temos também um hemograma, que pode ser um... Que pode ser não. É o exame aí para estar acompanhando as plaquetas. As três linhagens, né? A parte dos eritrócitos, a parte dos leucócitos e a parte das plaquetas. Então, a gente consegue avaliar as três linhagens do sangue aí. E observando. Geralmente, hoje em dia, estão fazendo a coleta no dia ali. A pede para fazer uns dias após. Depende de cada protocolo aí. Observação. O exame também, ele não é específico. O hemograma, ele não é específico. Se der plaqueta baixa, ou se der leucócitos baixos, junto, não quer dizer que você tenha dengue. É um indício, é um sugestivo muito alto. O que ele vai ter que caracterizar? Sinais e sintomas junto. Todo histórico. Aí sim, ele fecha o diagnóstico. Só isso, só plaquetopenia, ou leucopenia, enfim, ou leucocitose, não vai te definir. Olha, isso aqui é dengue. Não, não vai. O que vai definir é o exame físico, a anamnese, juntamente com os exames. E ele vai pedir os exames depois para ver como é que está. Essas plaquetas estão subindo, estão descendo, enfim. Aí, então aqui, olha, ele precisa associar a clínica. Precisa associar a clínica. PCR também é pedido. Que é a cadeia da proteína de polimerase. E acaba, então, aí, ele analisa um pouco o processo inflamatório, infecciosos, né? Que a pessoa apresenta. Também é um exame que não é específico, mas junto com a clínica consegue ajudar. Existem outros exames que estão pouco utilizados, né? Depende muito do profissional, mas que estão aí. Que é o tempo de protombina, KTTP, fibrinogênio, tempo de coagulação. São outros exames que podem, como recurso, estar sendo utilizados aí. Famoso prova do laço, gente. Hoje em dia, não tão, né? O pessoal pede ainda, mas ele não é um exame que não é... Não tem uma comprovação 100%. Tá? Porque muitas vezes dá negativo e o cara tá com dengue. Ele só vai dar positivo mesmo, que você vai conseguir visualizar. Quando ele tiver já uma fragilidade capilar, já um pouco mais elevada. Aí vai marcar as petecas furiosamente ali. Como é que faz esse exame, gente? Ó, realiza a PAM. A PAM pelo Ministério da Saúde é essa aqui, ó. Tá? Que é a pressão arterial sistólica. Eu vou lá ver a pressão. Botei lá o aparelhinho, coloquei e fui lá ver a pressão. A pressão lá deu, vamos supor, 120 por 80. Show! Aí o que ele pede, ó. Eu vou somar as duas. Quanto é que dá as duas? 120 por 80 dá 200. E vou dividir por 2. Dividir por 2, deu 100. Então, o que eu vou fazer? Nesse meu reloginho aqui, eu vou marcar aqui no 100. Vou subir o reloginho até o 100 e vou... Pá! Trencar ele ali. Porque eu vou deixar o quê? 5 minutos o manguito inflado no adulto e 3 minutos na criança. Depois que ficou esses 3 minutos, eu vou desinflar ele e vou observar. Observar o quê? Porque no antebraço eu vou fazer ali, ó, uma medição, como tá aqui na gravura, ó. Tá? Uma medição de 2,5 centímetros aqui e 2,5 centímetros lateral e comprimento, tá? 2,5. Eu vou fazer essa marcação ali, como tá na gravura. Depois que eu inflar e desinflar, dentro dessa marcação vai começar a aparecer umas petequias ou não. Se aparecer as petequias, eu vou fazer uma contagem de quantas tem ali dentro. Se esses pontinhos vermelhos parecerem maior que 20, ele tá positivo em adultos. E se parecer maior que 10, desses pontinhos, está positivo para a criança. É bem tranquilo. Por que eu falo que a PAM, essa que tá aqui, é do Ministério da Saúde? Porque existe uma outra forma de ver a PAM que é um pouquinho diferente e que ela funciona assim, ó. Que é a PA sistólica mais duas vezes a PA diastólica, dividido por três. Essa PAM é muito vista em UTI. Mas aqui, se você for, eu fiz o cálculo das duas, vários momentos, com várias pressões diferentes, não modifica muito. Não modifica muito uma da outra. É bem pouquinho. Até por sinal, essa aqui, ó, vai marcar um pouco menor. Então, a dengue, falando sobre imunização, porque como eu disse, tratamento é analgesia e hidratação. Já no caso de imunização, o Brasil é um dos pioneiros em introduzir a nível SUS, a nível gratuito, ou seja, na verdade não é gratuito, né gente? A gente paga muito, muito imposto pra ter isso aí disponível. Mas eles iniciaram, então, esse projeto aí de imunização da dengue. Então, iniciou lá um estudo de 2023 e iniciou agora em fevereiro. Fevereiro de 2024. Hoje é abril. Fevereiro de 2024 começou o processo de vacinação. Essa vacina, ela é quadrivalente. Ou seja, tem os quatro sorotipos que a gente precisa. DV1, DV2, DV3, DV4. Por que os quatro? Porque se você adquirir os quatro e tiver imunidade aos quatro, você não desenvolve mais a doença. Você pode até ser picado com um vírus, mas você não desenvolve mais essa doença. Fechou? Então, vamos lá. No SUS, então, entrou no calendário de 2024 a partir de fevereiro. Está sendo disponibilizada conforme as listas das regiões de saúde. Então, lá no Ministério da Saúde, eles fizeram as regiões de saúde, que aqui eu trouxe para vocês aqui, darem uma olhada aqui, onde é que são essas regiões que iniciou e como é que eles selecionaram. precisava ter regiões com maior de 100 mil habitantes, aumento nos últimos 10 anos nos casos de dengue. Então, esses 100 mil habitantes teve um aumento ali de casos nessas cidades nos últimos 10 anos. E tem que ter a predominância do sorotipo DENV2, que foi avaliado aí em dezembro de 2023, foi visto os locais que mais tinham essa DENV2 usando os critérios anteriores. A faixa etária para a realização da vacinação é de 10 a 15 anos. Eu trouxe uma observação para vocês aqui. Dependendo da época que você está vendo esse vídeo agora, é interessante você se certificar se já não modificou isso aí. Provavelmente possa modificar. Quem está assistindo agora em abril, provavelmente não. Mas quem está assistindo seis meses após ou um ano após, toda a parte que nós vimos anteriormente à imunização, hoje pode estar diferente. A outra parte, não. A outra parte é praticamente a mesma coisa. Agora pode estar diferente. E isso serve para... eu tenho muitos vídeos aqui sobre imunização. E acaba... às vezes as pessoas vêm e falam, bah, não sei o que, está errado, está errado. Não é que eu deixei errado, é que o vídeo é antigo. Eu sempre estou colocando vídeos atualizados. Com certeza, se tiver uma modificação sobre a DENV2, eu vou colocar. Então, se você está assistindo esse vídeo muito lá para frente, se liga aí e vê se não modificou isso aqui. Fechou? Então é isso, gente. O que mais? E trouxe para vocês, para nós finalizar aqui, uma coisa muito importante, que é a teoria de Halstead. O que ele fala? Esse cara aí, ele fala que infecções sequenciais podem desenvolver a febre hemorrágica da DENV2. O que é isso? Por exemplo, segundo essa teoria dele, se você adquirir um tipo de DENV2 hoje, só que aqui, olha só a quantidade. Ele coloca aqui num período de 3 meses a 5 anos. É muito longo. Se você adquirir uma de 3 meses a 18 meses, você corre um risco de um agravamento dos sinais e sintomas, podendo aí estar levando para uma hemorrágica. Por quê? Porque quando você recebe a primeira infecção, o seu organismo desenvolve, começa a desenvolver os anticorpos. Quando você recebe nesse período de 3 a 18 meses, a taxa está tão alta de células de defesa no seu corpo, que ele vai combater com tanta força esse segundo, que vai acabar tendo problemas hemorrágicos. Então, gente, por isso que ele traz aqui, olha, que uma resposta imunológica exacerbada que resulta de uma forma mais grave da doença. Que acaba resultando de uma forma mais grave da doença. Então, se você adquiriu hoje e de 3 a 18 meses acabar pegando outra, você pode estar desenvolvendo aí a febre hemorrágica da dengue. É... Isso é sempre 100%? Não, não é 100%, né, gente? Mas a gente tem que ficar de olho. Galera, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode colocar no comentário. Assim que der, eu vou responder. Não deixe de participar das minhas redes sociais. Eu tenho um grupo de estudo no Telegram que está muito legal, crescendo demais. A galera troca muita informação por lá. Lá no meu Instagram eu estou sempre colocando quiz, colocando conteúdo sempre atual lá. Então, se você quiser estar sempre atualizado aí nos conteúdos, vá lá no meu Instagram, arroba no ícone enfermagem. E, galerinha, não deixe de estar aí, ó, atualizadíssimo, né, sempre estudando com o meu material que vai estar na descrição aí, se você quiser adquirir, seja bem-vindo. E, com certeza, se você se dedicar, vai passar no concurso público aí. Assim como eu passei nos meus concursos públicos. Fechou, galera? Um mais... Deus está no comando. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Osss...